Havendo essa possibilidade, nós também gostaríamos de, depois em sede negocial, apresentar as nossas próprias propostas, porque consideramos que esta divisão percentual dos 20% ao longo de 5 anos não é a mais adequada. Ou seja, a urgência faz com que uma primeira tranche deva ter um valor superior aos 20%. E também que seja considerado o facto de muitos professores que neste momento já estão no topo da carreira, não no décimo escalão e outros, que aqui nos momentos já se aposentaram, mas que tiveram a totalidade do tempo congelado, possam ter alguma medida compensatória também que preveja esse tempo de serviço congelado e ainda não recuperado. O próximo ano letivo, o início do próximo ano letivo está em causa. A qualidade da abertura do próximo ano letivo está em causa, porque vão se aposentar até lá mais uns milhares de professores. Os que foram formados não vão dar resposta nem a 50% daquilo que vão ser as necessidades de 24 e 25. Portanto, achem incontornável as horas extras? Eu acho que tem que ser feita uma negociação séria, por forma a que os trabalhadores, neste caso os professores educadores, não sejam lesados nem prejudicados, mas eu ia-lhe dar um exemplo. Duas escolas que estão a paredes meias, duas escolas juntas, onde temos um professor disponível para, um professor português, disponível para socorrer a escola vizinha, porque tem falta de um professor, também ele de português, e para o qual o número de horas, seis, sete, oito horas, uma turma, duas turmas, não há ninguém com disponibilidade para aceitar esse horário. Se há um professor numa escola ao lado que tem essa disponibilidade, por que não encontrar uma solução para resolver o problema? Agora, não se pode obrigar o professor a aceitar algo que ele não quer.